É pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. O gigante da beira-rio, casa do Colorado. Como sempre, vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. Ô Mauro, recebemos aqui as escalações. O que você acha deste esquema? Para um 4-4-2 funcionar em qualquer época, e desde que foi implementado há mais de 50 anos, é fundamental que todos marquem, que todos armem, que todos ataquem. Em linha, pode até recuar um pouquinho o cara mais centralizado, avançar um pouquinho o outro, né? Não fazia a Inglaterra lá nos anos 60, enfim. É fundamental você ter equilíbrio. E principalmente o famoso box-to-box. O jogador de área a área, todo campista. Que marque, que arme, que também chegue para finalizar e pise bastante na área adversária. A bola está em jogo. Rodrigo Boledo. Natanael. Wellington. Robson Bambu. Tiago Helena. Márcio Azevedo. Camacho. Matheus Rasseto. Tiago Helena. Wellington. Camacho. Márcio Azevedo. Márcio Azevedo. Vem com tudo pelo lado esquerdo. E ele recebe em boa posição na ponta. Agora a bola dele. Os dois times começaram o jogo com muita cautela. Wellington. Então, o Atlético Paranaense. Misionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Recoou para o goleiro. Tiago Helena. Bom, você que está aí com o controle na mão. Está vendo esse botão aí para chutar então? Aproveita e chuta. Só falta isso. Matheus Rosseto. E a bola chegou nele. Natanael. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Partiu para frente pela ponta esquerda. Protegeu bem a bola. Lá vem ele pela direita. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Jogou a bola lá para frente. Trinta minutos de jogo. Lá vem ele pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. Chegou na hora certa. A equipe ganha o lateral. Toque pelo alto. Chegou para longe. Tirou o perigo dali. Vem o passe. Robson Bambu. Partiu pela direita. Deixou para trás a defesa. Tem uma boa chance por aí. Bateu. Desde o meu berço. E é verdade. Eu vejo um monte de gol virar placa em estádio. Mas está na hora de virar placa para a grande defesa. E essa é uma delas. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele perdeu o domínio da bola. Camacho. O Atlético Paranaense fica ali esperando, tocando a bola. Mas quer saber? Tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? O Atlético Paranaense fica ali. Robson Bambu. Matheus Rosseto. Final do primeiro tempo. Não deram um chute sequer em gol. Para ganhar que jogo desse dia? Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vamos para o jogo Um jogo muito igual até agora Será que isso vai mudar? Thiago Helena Wellington Robson Bamboo Robson Bamboo Lançou para frente E ele aparece para o corte O goleirão mandou lá para frente Camacho Matheus Rosseto Fez o lançamento para frente Recebeu a bola Abriu o jogo pela esquerda Camacho Meteu ali pela esquerda Rosseto Deixou o marcador da saudade E eles ligaram o contra-ataque Abriu do meio para a ponta Ele consegue afastar a bola na hora certa E o time retoma a posse de bola rapidinho Passou pelo marcador Passou pelo marcador Aqui é o local ideal para o cruzamento Opa Opa Tirou dali do jeito que deu Belo drible Enganou a marcação Em termos de ataque não tem muito o que dizer, né Maurão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton Ainda mais esse Mas é uma feira que o cara preparou a dancinha Fez tudo bonitinho E ensaiou, mas não vai ter ganho para ter essa dancinha, né? Wellington Meteu a bola para frente Eles ficam com a bola no pé Tocando para lá, tocando para cá Mas resolver que é bom, nada Arremesso lateral Wellington Matheus Conceto Natanael Desarmou o adversário E saiu com ela Márcio Azevedo Tiago Heleno Passamos aí pela marca dos 30 minutos do segundo tempo Robson Bambu Camacho Abriu pela esquerda A metida de bola Estão jogando bem Estão pressionando Jogando para frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol, né Milton? Tiago Heleno Bruno Silva Bruno Silva Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar Lá vem o passe pelo alto Matanael Essa aí vai para dentro da área Subiu alto e tocou de cabeça Boa defesa do goleiro Boleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Nathanael Bateu muito curto o escanteio Nathanael Abriu o jogo pela ponta A posição é boa Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não Márcio Azevedo Precisa dar mais velocidade esse jogo Vai acabar a partida Camacho Tentou o passe Recebeu o passe Lá vem a bola E a defesa afasta a bola Ele chegou por ali para limpar o lance O jogo acabou Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá para dizer que o empate foi uma boa notícia Uma péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou Fechamos mais uma transmissão esta tarde Quero agradecer aqui ao Mauro Bate por ter nos ajudado Colaborado muito grande